Bom dia, bom dia a toda a população sombentense, bom dia aos colegas vereador, vereadoras e todos que estão presentes aqui. Quero iniciar minha salada falando para o vereador Armando Marinho, que pediu para os vereadores da oposição saindo filmando o que o prefeito fez na cidade. Não precisa não, vereador, porque o que o prefeito fez foi as duas praças, a Rua Nova e a do Centro. Aí todo mundo está se vendo que já foi o prefeito. Agora o vereador também pega o telefone e sai filmando o barril mais sempre que a gente tem na nossa cidade, que nem o Deus é fiel, está abandonado. E lá são todos os terrenos com escritura, que são pagos IPTU e lá está Deus dará, está abandonado, está interditado, alguma rua ninguém passa, nem Vale do Una, Odete Costa. Pela Frango, o Iraque, está tudo abandonado, gente. Você passa lá é um terror para o São Paulo e o Marinho. O centro da cidade é fácil, né, ajeitar, mexe com a mente do povo, né, que vê aquilo ali. Claro, quem é que não quer uma praça bem feita? Dá para ver o prefeito, sim, feita as praças. Quem é que não quer o bem para o São Paulo e o Marinho, claro que a gente quer, mas precisa rever muitas coisas. E tira-se ódio, né, de alguns vereadores que vêm aqui, que metem o pau no deputado, no empresário Zé Almeida. Acho que é uma inveja muito grande, né, tanto que comeu na casa do Zé Almeida, tanto que trabalhou com os maquinários do Zé Almeida, que hoje aqui só é vereador, porque o Zé Almeida botou a mão por cima, que todos são bem tentados, sabem disso. E se não fosse ele, ele estava aí abandonado. Tá entendendo? Aí vem aqui um vereador, amizinho de creio, fiscalizar o dinheiro da população do São Bento. O dinheiro de vocês aqui, vai lá na garagem, vai filmar e mostrar o que está acontecendo. O vereador sai aqui esturrando igual um louco. Errado, que não sei o que, mostra o filme que faz. Não, as coisas boas que ele está fazendo, todo mundo está vendo, mas precisa ver as coisas que ele tem de errado. Caminhão 2015, caminhão 2012, pipa, tanto que a gente precisa aqui da água à população do São Bento, que o maior sofrimento que a gente tem da nossa cidade é a água, e a água é saúde, é tudo, é vida, né, mas está lá abandonado. Será que é desopor, é descartável, aqueles maquinários que chegam ali, que nem máquina, abandonada, trator. As imbulâncias que o empresário doou para a cidade também estão algumas abandonadas. Aí ele chega aqui, querendo discutir, brigando, principalmente para o parlamentar aqui, porque vai lá e filmar, mostrar a verdade. Se a gente não puder mostrar a verdade na nossa cidade, o que é que a gente está fazendo aqui? Nada, né? Se tiver que pegar o telefone, vereador, pega e mostra a verdade, vá filmando o que precisa. Os tal, graças a Deus, parece que estão mexendo nele lá. Depois de tanta cobrança, principalmente minha lá, que nem foi várias vezes filmar, falei com um menino lá, que é Bruno, estava mostrando o que tem que ser feito, o que vai ser feito, eu acredito. Mas vai ser feito também, porque a eleição, os votos vão ser amanhã, falta só cinco meses para a votação. Aí querem fazer, de todo jeito vão fazer, né? E já era para ter feito isso há muito tempo, porque a gente precisa de um bloco de cirurgia na nossa cidade, fazer cirurgia, que é o que a gente mais precisa. E estava vendo agora também, essa governadora da gente, eu votei nela, mas não estou muito feliz não com o que ela está fazendo não, porque está deixando muito a desejar. Eu recebi uma mensagem agora de um amigo meu, que está com a esposa dele há uns dois, três anos, indo para o recife, direto. A gente pede para mim, quando não vai no carro da prefeitura, quando ela está meio doente, ela pede para mim levar, eu mando levar, ela está com um tumor que tinha seis, seis não sei o que. Cresceu, de seis meses para cá, cresceu dez vezes a mais, em trás do olho. Ele foi para o hospital, a médica disse, infelizmente nós não temos material para fazer essa cirurgia. Aí eu disse, que governadora é essa? E no hospital a gente está conseguindo tirar um, eu acho que não vou nem dizer o nome dessa doença, que todo mundo já está sabendo, já cresceu dez vezes o tamanho desse tumor em trás do olho dela, não tem o material, ele ligou para mim agora, para me falar com a deputada Débora Almeida, para ver o que consegue fazer com a esposa dele, que é uma mãe de família. Precisa rever e sair, senão existe, nós temos uma governadora, e não tratar bem do nosso povo. Aí eu sei que tem asfalto, tem tudo, mas primeiro saúde, primeiro a gente tem que ter saúde para ir para as outras coisas. Precisa fazer essa PS 180? Precisa. Eu já perdi aqui, eu acredito, com oito a dez pneus, estourou, já cheguei a estourar pneus de duas vezes, duas vezes não, várias vezes, estourar de uma vez só dois pneus, e pneu caro, meu carro era de dezessete, era setecentos e tanto de pneu, eu gastei muito, tanto que eu até vendia esse carro, comprei um mais simples, constrói um espinho nessa PS 180, precisa ser feito? Precisa, mas primeiro vamos logo agarizar os hospitais, fazer a cirurgia. Como é que a pessoa tem essa doença? Está a moética, estou pronta para fazer, mas está faltando algum material aqui, e nós não temos material para fazer essa cirurgia. É de um amigo meu, Valdemir, que é gerente da Granja Zé Almeida, a esposa dele faz muito tempo que vem nesse tratamento, que nós não conseguimos, é que nem aqui em São Bento, a menina acabou de me ligar agora, está sofrendo com a hernia, para fazer a cirurgia, mandou ver o que eu conseguia fazer, vou ter o voo da Amastada e ver o que eu consigo fazer, a gente não tem aqui um médico, o bloco de silúcio está lá, está faltando um médico para fazer uma cirurgia de hernia. Isso é certo? Isso é justo? Não é justo não, gente. A gente tem que cuidar da saúde para depois a gente ver as outras coisas. Deputada Débora Almeida, peça para essa governadora, agilizar os hospitais, não só da capital de Recife, que nem os agrestes, Caruaru, Garanhuns, São Bento do Unas, veja o que pode fazer, mandar verba para a nossa cidade crescer na hora da saúde, que do jeito que está, não está fácil, não. E eu não estou satisfeito de ter votado em você, não. Preciso ver, mas coisas foram. Não da deputada, da governadora. A deputada tem um ano e quatro meses, eu sei que não é fácil você chegar e dizer assim, vamos trazer as coisas para São Bento. Se fosse fácil, eu como vereador, eu queria as coisas aqui para São Bento, eu queria um boxe de luz, eu queria médico, 24 horas, não só um, dois, ou três, ou quatro tratando do povo, mas a gente é só uma ovelhazinha. E a gente aqui é bem pequenininho para ir lá em cima. Se fosse por mim, era tudo, a gente queria tudo. Mas só que ela é uma deputada, no meio de 30, de 40, é nela chegar e pedir e dizer assim, bora fazer. O pessoal tem que ter um pouco de paciência, mas também ela está cobrando, eu tenho certeza que ela quer o melhor para a cidade dela, que ela é São Bentoense. precisa sim trazer mais coisas, precisa sim pedir, não encarar porque bate até o prefeito, o Paulo Reina até o vice, dizer assim, não vou mandar as coisas porque é isso, não. Tem que mandar, tem que pedir, tem que vir mais coisas para a nossa cidade. E a nossa governadora, que ela desuiziza, compra o material para fazer a cirurgia, cirurgia que não pode esperar o cara hoje, e a cirurgia dela é 120 mil reais. E se eu tenho um carro que vale 20 mil, tem uma casa financiada por a caixa. Se eu vendesse e desse para fazer a cirurgia dela, já tinha vendido. Mas só que não adianta, que vai dar em torno de 40, 50 mil, vai ficar sem morada, sem carro e o dinheiro parado, e não vai conseguir fazer a cirurgia da esposa dela. Eu acredito que eu quero que esse discurso chegue na deputada, Débora Almeida, passe para a governadora, para a gente possa, por menos, fazer a cirurgia do nosso amigo Valdemir, da esposa dele, que ela tem filho, é uma família, e a gente fica muito triste quando participa da hora da saúde, que a gente vê que não consegue fazer, e a gente fica até chateado com isso, gente. Esse é meu discurso. Um bom dia para todos. Que Deus abençoe o dia de todos.